Aí pessoal, beleza? Fabiano aí da FabiFair. Vou mostrar pra vocês aí a porta de contrapeso em uma das nossas portas de fabricação nossa aí, tá? Vou mostrar aí pra vocês. Com o meio, olha lá. Então, é mais. Primeiro, com o meio, pessoal, tá? Regulagem da porta de contrapeso, pessoal. Quando a gente largar, ela tem que parar. Aqui a porta tá crua, só com acabamento do seu ar, tá? Então, não foi feito nada de pintura nem pintura ainda. Então, onde a gente larga, a porta apaga, tá? Então, ela tá bem leve, ó. Um dedo só, ele pede ela, tá? Pente dela, tá? E com apenas um dedo também, eu largo. Olha aí, ó. Olha a abertura dela, é um esquadro, pessoal. Viu? Esquadro. 100% fechadinho. Aqui, ó, alinhamento dela. 100% alinhadinha. Isso é fabricação FabiPerto, pessoal. Tá? Agora eu vou mostrar alguns detalhes aí pra vocês, aí mais de perto. Tá? Pra vocês verem aí como é que ela sai aqui da fábrica, aqui na parte crua, antes de passar o fundo. Então, aqui, pessoal, ó. Vocês podem observar aqui que tem um tom de cinza mais claro, tá? Isso aqui é o selante PU, poluretano, pessoal. A gente faz toda a selagem da chapa, ó. Em cima, em todas as bordas, ó. Isso aqui é pra evitar ferrugem, evitar de entrar água dentro da porta, ou da goteira, ou apodrecer. Então, essa é a mesma selagem que é feita na selagem dos carros, pessoal. Quando o fabricante das marcas de carros aí fabrica o carro, nas emendas de lata é sempre passado esse PU. A única diferença só é que lá na fábrica de carros é passado com a máquina. E aqui a gente passa manual e com o dedo, né? Mas bem executado, ó. Bem trabalhado, ó. Não fica marca de dedo nem nada, ó. Bem trabalhadinho aí, tá? Porta toda flapeada. Aqui a gente fez uns encaixes na chapa pra não aparecer as soldas, tá? Então, é outra qualidade, é outro nível de porta de contrapeso aí. Muito leve, muito fácil. Agora eu vou mostrar pra vocês aqui. Eu vou tentar abrir o flash aqui, puxadorzinho aqui, ó, discreto, ó. Pequenininho. Não atrapalha em nada no carro alto aqui, ó. Não tem como enroscar antena nem nada, ó. Porque é na mesma linha do quadro da porta. Então, o puxador não atrapalha em nada, tá? Ó, fechando ela aí, tá? Olha aqui, pessoal, ó. Trinco, tá? Essa porta vai ser instalada no motor. Mas mesmo quando a gente instala o motor, a gente coloca os trincos, tá? Aqui tem suporte pra cadeado, ó. No trinco já tem furo pra cadeado, tá? Aqui pra futura manutenção, se precisar trocar o eixo guia, já tem a tampinha pra poder tirar o eixo guia. Detalhe, pessoal, essa tampinha aqui pra reparo, ela fica abaixo da linha do eixo guia, tá? Não é igual algumas serralerias aí que fazem junto do eixo guia. E daí, quando bota o motor, a porta força sempre no eixo guia até estourar. Então, as nossas já é diferencial aí, tá? Aqui, ó, braços bem reforçado, tá? Material do próprio tubo que é feito, o quadro a gente usa pra fazer o antebraço. Em cima com perfil U, tá? Bem reforçado, bem trabalhado. As caixas de contrapesos rolamentado ali, ó. As roldanas rolamentado, com rolamento, tá? De primeira linha, tá? Então é isso aí, ó, pessoal. Tudo bem trabalhado, bem executado. Olha aqui a selagem, ó. Tudo seladinha. A emenda da chapa aqui, ó. Não aparece emenda. Não aparece emenda, tá? Ó. Aqui é só a chapa, ó. Com o mínimo possível de solda aqui, só pra segurar. Então, aqui, todas embaixo aqui, bem ponteado, bem soldado. Aqui, ó, a linha de solda pra vocês verem, ó. Bem executado, ó. Bem lisinha, dá pra passar o dedo, que não tem perigo de cortar o dedo, né? E depois nós vamos pintar ela, fazer aí toda a parte de pintura. Primeiro passar o fundo, depois fazer a parte de pintura. Então é isso aí. Essa aí é uma das portas da FabFair. Essa aqui é uma porta de modelo simples, né? Uma porta aí de custo-benefício barato, né? E outro detalhe aí, pessoal. Essa porta aí tem apenas 2,10 de altura. Em 2,10 por 3,10 metros de comprimento, tá? Então, consideradamente, é uma porta baixa. Mas o ponto de abertura que a gente faz nela aqui em cima, ela acaba se tornando alta aí, né? Então, deixando uma boa metragem livre aí pra passagem aí do carro, tá? Então é isso aí. Quem gostou, compartilha. É FabFair Serraleria aí junto com você aí. Valeu, pessoal. Um abraço.